Música Resultar o Deus Música Protege a minha doutrina como a chuva Requilhe a minha palavra como o mar E como um jovem juvizo sobre a erva E como uma torta de arras sobre a erva Vem cá, Nossa Maria, o nome do Senhor, Vem agradecer o nosso Deus. 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 Vem agradecer o nosso Deus.